Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10 Omniverse, que cada país é território de um Carnitrix diferente. E hoje os Carnitrix vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. Então sejam todos bem-vindos ao modo dominação do Carnitrix. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro Carnitrix que vai pra batalha, o Carnitrix que vai fazer o seu ataque. Que no caso caiu simplesmente o Carnitrix prototipo, ó, o primeiro Carnitrix. E essa flecha escolhe o lado que o Carnitrix vai fazer seu ataque, que dessa vez caiu pra esquerda e um pouco pra baixo. O Carnitrix prototipo se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra baixo e pra esquerda, ele cai de encontro com o Carnitrix Chaquetrix, uma fusão de Omnitrix. Então teremos o Carnitrix versus Carnitrix Chaquetrix. Bom, meu parceiro Rhinos, eu já estou aqui com o meu Omnitrix, eu acho que você tá com o seu também. Oi, vamos colocar uma regra? Mano, vou aproveitar aqui agora. Qual que é a regra? Não vale Allen X, pode ser? Pra não ficar desigual? Pode ser, pode ser. Então demorou. Ó, quando descer isso daqui, vai tá valendo o nosso... Ih, nossa, você já chamou todos? Ah, vem, a caixinha é crazy. Ah, então calma aí. Pega o diamante. Nossa, eu tenho que derrotar você, né, no caso. Calma aí. Cadê você? Falou pra você. Eu tô vendo você, seu pilantra. Ó só o seu exército te seguindo, cara. Calma, 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 calma. Pode negras os seus burros. Não, vai. Caraca, o pior que os seus... Uh, calma, derrotei um. O pior que os seus bichos é muito forte, hein, Rhinos. Você tá se escondendo debaixo da... Ah, não vai se esconder debaixo da terra, não, seu pilantrinha. Falta só derrotar outra terra e vencer, cara. Ah, eu acho que não tinha como, né? Eu acho que o Carnetrix normal, ele é mais forte do que o Carnetrix com o Shaqetrix, né, Rhinos? É, mano. Podemos concordar. E olha aqui, ó, Crazy. Olha que maneiro esse aqui, ó. O quê? Se eu andar, o bagulho fala, ó. Nossa, cara. É, galera, o Rhinos tem essas coisinhas aí, mas não importa, não. E depois dessa batalha mega esquisita, o Carnetrix Prototipo conseguiu derrotar o Carnetrix Shaqetrix. E agora todo esse território faz parte do Carnetrix Prototipo, se tornando o Carnetrix que mais tem território mundial. Bom, Rhinos, eu não sei você, mas eu acho que o Bio Carnetrix é o mais forte. Ah, cara, eu concordo, né? É um Bio com Carnetrix, mano. Carnetrix já é poderoso sozinho. Bom, eu não sei se isso vai se comprovar aqui no Minecraft, mas eu roletei a roleta mais uma vez. E o Carnetrix escolhido dessa vez, ó, é o Super Carnetrix, mano. Esse daqui é forte, cara. E vamos ver o lado que o Super Carnetrix vai atacar, que caiu pra direita e um pouco pra cima. O Super Carnetrix se localiza aqui. Se ele vier pra direita e um pouco pra cima, ele cai de encontro com o Carnetrix Definitivo. Então teremos o Super Carnetrix versus o Carnetrix Definitivo. Bom, Rhinos, eu tenho vários e vários aliens aqui, mas eu vou com o... Mano, eu escolhi o meu. Eu já escolhi o meu, hein, Rhinos? Escolhi o meu Supremo. Qual foi? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu escolher o meu. Cara, eu acho que esse Supremo aqui vai ser bem difícil de você derrotar. Ele é muito feio, cara. Bom, Cris, eu escolhi aqui e... Uh, grava-ataque? É claro, né? Olha o pichão aqui, ó. Caraca, aqui é pauleira. Então você vai tomar fogo. Agora você vai tomar... Eu tô de pedra, né, Cris? É verdade, né? Veneno. Dá muito dano e toma. Nossa! Cara, você não me dá muito dano não, mano. Vou ser bem sincero. Você também não. Eu não tô dando muito dano? Quantos de dano eu te dou? Um pouquinho. Um pouquinho? Você me dá meio coração, cara. Ah, mano. Eu já posso ter que lhe dar uma coisa? O quê, mano? Minha derrota aqui. Por quê, mano? Derrotou muito dano, velho? Ah, cara. Tá muito dano? Você é louco. Nossa, mas o pior é que o grava-ataque é muito da hora. Olha isso ali, do Tem Braço. Caraca. Mano, eu não sei qual é mais o bizarro. Grava-ataque ou fogo pato, mano? Supremo. Mas eu acho que o grava-ataque é mais bizarro, velho. Tá? Mas eu acho que o fogo... Grava-ataque é cabeçudo, né? É... Ô, vamos virar outros aliens? Só pra se divertir? Vamos virar outros aliens? Ah, tá bom, mano. Eu vou escolher o que o meu. Demorou. Tá, agora eu vou de eco-eco-supremo. Toma. Ah, crazy. Eu vou ter que ir de atômico. Nossa, atômico? Apelou, hein? Agora você apelou. Toma. E aí? Toma muito dano? Toma. Tomo, tomo. Eu tomo bastante. E você? Mano, eu tomo um coração, velho. E por que a gente fez ali nessa? Caraca, mano. A forma suprema do... Do Carnetrix é muito roubado, cara. Nossa, mas esse seu ataque aí dá muito dano. Beleza. O bom que eu vou também. Tu vou? Eu vou, pô. Eu sou eco-eco-supremo. Esse ataque dá muito dano, Rinos. Muito. Beleza. E aí? Quanto de vida você tá, meu parceirinho? Toma. Nossa. Tá bom. Eu assumo. Atômico. Atômico. Eu confio em você, Atômico. Ai, eu assumo que o meu dedo cansou, Rinos. Mas você só tirou duas hotbar de vida. Eu não. Ai. Toma, 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 toma. Você vai perder. Não vou, mano. Eu só perdi duas hotbar de vida, velho. Você tem duas hotbar de vida, né? Não, eu perdi só duas. Eu tenho umas oito. Não. Eu tenho um outro dano. É. Não, você dá um daninho legal, mas, mano, eu sou supremo, né, cara? Eu não tenho como. Se bem que eu acho que o Atômico era pra ser mais forte do que o Eco. Ah, não sei, né? O Eco é o supremo mais forte, né, cara? Então é difícil de falar, mano. Não sei. Caraca. O Atômico. Mas aqui é porradeiro, mano. É porradeiro. Toma, farei, Rinos. Toma aqui. Nossa, quanto de vida você tá, meu parceiro? Três. Três coração. Três coração? Ah, moleque. Boa. Carnitrix Supremo venceu o Carnitrix Definitivo. E por algum motivo eu fiquei gigante, cara. Calma aí. É, eu tô gigante, mano. E você também tá gigante, cara. Agora é o bonde do gigante, mano. É isso aí. E depois dessa batalha mega disputada, o Super Carnitrix conseguiu derrotar o Carnitrix Definitivo. E agora, ao lado do Carnitrix Prototipo, ele é o Carnitrix que mais tem território mundial. E restam apenas três Omnitrix. Qual será o grande vitorioso? Eu assumo que eu quero ver muito o Bill Carnitrix batalhando, até porque ele foi o único que ainda não lutou. E vamos ver se ele vai cair agora, mas o Carnitrix Prototipo quer lutar de novo. Ó, coisa boa. Vamos ver o lado que o Carnitrix Prototipo vai atacar. E caiu pra cima e um pouco pra esquerda. O Carnitrix Prototipo se localiza aqui. Se ele vier pra cima e pra esquerda, ele vai de encontro com o Super Carnitrix. Então teremos o Carnitrix Prototipo versus o Super Carnitrix. Ô, Rinos, vamos fazer uma regra pra ficar legal? Qualquer regra dessa vez. Ó, vamos fazer assim... Olha, eu já até vi o Alien que você escolheu, mano. Foi sem querer, mas vamos fazer assim, ó. O Omnitrix ganhar tem que ganhar duas batalhas. Ou seja, tipo uma melhor de três. Quem fazer dois pontos primeiro, o Omnitrix ganha. Pode ser? Ah, pode ser, véi. Bom, como eu já vi o seu Alien, escolhi aqui o meu. Quatro braços muito feio. E o seu Enomossauro. Vamos lá? Toma. Cara, aqui eu acho que não vai ter como, hein. Eu dou muito dano? Toma. Ah, mais ou menos. Olha o combo. É tipo muito dano mesmo, mano. Mas eu tô comboando muito. Nossa senhora. Então você resolveu apelar? Toma. Sai de perto de mim. Sai. Toma. Sai. Ai. Caraca, meu Mano Heroes. Caraca. Toma, toma. Mano, você já tirou muitas hotbar de vida minha, véi. Mano, ai. Me tirou umas cinco já. Mano, você também. Me tirou umas cinco. Eu tô com quatro. Nossa. Tô com três. Tô com três ainda. Que isso. Eu vou ter que combar muito, então. Vou ter que combar muito. Toma, 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 toma. Caraca, velho. Eu acho que essa daqui não vai dar, não, hein. Nessa daqui não vai dar, não, hein, Rinos. Quantas hotbar de vida você tá? Tô com três. Eu tô com uma. Ai. Eu tô com... Boa. Ó, como eu falei, um ponto pro Super Carnitrix. Pra esse Omnitrix passar, Rinos, ele vai ter que ganhar mais uma batalha. Pode ser? Ah, pode ser, mano. Ó, e se eu ganhar, empata. Aí vai pra decisiva. Crazy. Oi. É porque eu não escolhi aquele lá? Qual? Nossa. Mano, eu vou de diamante. Eu vou com o meu mais forte, cara. Você já tá batendo, então? Toma. Você já tá batendo, então? Toma, vai tomar. Nossa, ele é muito forte mesmo. Pode deslizar, pode deslizar aqui, né? Ele é muito forte mesmo, cara. Caraca. E pior... Eu dou muito dano? Mano, meu Deus do céu. Uh, uh. Acabei de ver ali. Nossa, e o pior é que você é muito forte, velho. Toma, 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 toma. Toma, toma. Você tem um escudinho. Você tá defendendo meus ataques quando eu bato, né? Eu tô tentando, mano. Ai. Mas é pior que... Uh. Um a um, molecote. Um a um. O que vencer vai estar na final, mano. Tá bom, Crazy. Lá vem. Ele falou de canhão, Crazy. Eu vou de gax, mano. Eu vou de gax. Toma, vamos aí? Bora. Vai. Nossa, o bola de canhão é forte, né? Putz, eu esqueci desse formato bola, mano. Nossa. Vem, Crazy. Se bem que você tira dois, coração meu, mano. Que? Dois? Aham. Tira dois. Eu tenho umas cinco barras, mano. É, você clicar, 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 clicar... É, você vai ter que clicar bastante. Eu também, né? Eu tiro quantos de vida seu? Ah, você tira... Vamos ver. Você tira dois também. Dois também? Ah, então vai ser quem tem mais vida ou quem combar mais, mano. Eu acho que eu tô combando mais, mano. Caraca. Quantas barras você já perdeu aí? Eu perdi duas agora, mano. Eu perdi três. Mano, e é muito da hora ver aqui os bichos lutando, mano. Ainda mais o Ballad caiu assim. Caraca, galera. Mano, pra quem vocês estão torcendo pra essa batalha, mano? Pro Super Carne Trix ou pro Carne Trix prototipo, velho? Mano, eu tô torcendo pro prototipo porque é o que eu tô jogando, mano. Eu tô torcendo pro Super, né? Por que será? Beleza. Caraca, Rinos. Eu vou perder mais uma hotbar de vida. Agora só tenho três hotbar, mano. Toma. A gente tá empatado. Meu dedo tá cansado, mano. Ui, meu dedo tá muito cansado, velho. Nossa, que drible que eu menti. Mano, é que o seu modo é muito mais rápido. É o Ancarabala, o Ancarabala. Nossa, eu tenho duas hotbar, duas hotbar. E aí, Gaju? E aí, Gaju? Não. Você não vai ganhar, Rinos. Te falta ambição. Nossa, né? Eu tô com o coração. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu tô com o hotbar, Rinos. Eu tô com três corações. Eu vou ganhar um. Que caraca, Rinos. Mas eu fiquei com cinco coração, moleque. Eu falei, Rinos. Essa te faltou a ambição, cara. Eu tenho oito bolas de ouro. É verdade. Nossa, mano. Tá vendo como esse cara é? E depois dessa mega batalha surpreendendo todo mundo, inclusive eu, o Carnetrix Prototipo derrotou o Super Carnetrix. E se tornou o Carnetrix que mais tem território mundial. Então teremos a grande final. Carnetrix Prototipo versus Bill Carnetrix. E eu acho que o Bill Carnetrix é bem folgado, hein? Porque ele é o mais forte e só vai anotar a final. Olha que coisa injusta. Mas vamos roletar pela última vez essa roleta. Até porque eu sempre jogo com o Omnitrix que a roleta escolhe. E dessa vez a roleta escolheu pra eu jogar... Olha! Por pouco. Por pouco do porco. Bill Carnetrix. Eu vou jogar com o Bill Carnetrix por um pouquinho assim, cara. Então teremos Bill Carnetrix versus Carnetrix Prototipo. Rinos, esse daqui tem muitos e muitos aliens. Só que pra começar eu vou com esse daqui, ó. Arma de canhão, cara. Eu nem sei se ele é forte, mano. Lembrando que... Uma pergunta crazy. O quê? Dá pra liberar aquele alien? Não, o Alien X não, mano. O Alien X não. Ó, o porquê não dá pra liberar o Alien X, ó. Vou mostrar pra vocês. Vira aí o Alien X, ó, Rinos. Ah, vou virar ele aqui. Vira aí, vira aí. Ó, vou virar o meu mais forte, que no caso é o Atomic X. Mas, ó, se liga. O Alien X não toma dano, galera. Tipo, literalmente ele é intangível, ó. Não tem como acertar o Alien X, então... Não pode usar o Alien X em modo dominação, né? Até porque é injusto. Então eu também não vou usar o Atômico X, pode ser? Ah, pode ser, mano. Então tá, eu vou começar com o mesmo. Eu vou com arma de canhão, cara. Ah, eu vou escolher um. Ele é muito bom, tá? Eu quero só ver, hein? Ou você não pode... Uh, fantasmático, cara. Mano, genial. Cadê o, Fred? Cadê o? Cadê o? Genial, velho. Eu vou ficar girando aqui, tentando te bater. Eu queria... Essa fusão... Nossa, essa fusão aqui do armatumano com bala de canhão é muito boa, né? Já sei. Você me topou uma flor. Aham. Opa, pera aí. Opa. Peguei minha posição. Opa, opa, opa. Tá bom, vai ter a florzinha, vai. Opa, mano. É muito difícil de acertar até com a flor na mão, velho. Não dá pra saber onde tá você, tá ligado? Onde tá o seu corpo. Caraca, velho. Eu não volto ao normal. Eu queria aparecer. Ai, não volto agora só se você se transformar. Você tá com quanto de vida aí, meu mano? Ah, eu já perdi uma barra só, velho. Uma barra só? Eu já perdi muitas barras, mano. Muitas barras. Eu fui esperto. Eu sabo. Você sabo mesmo? Eu sabo. Então demorou. Quero só ver se o sabo vai ganhar todas, né, mano? Vai, calma. Caraca, mano. Eu queria saber se eu tiro muita vida sua, mano. Moleque. Você tira meio coração. Meio coração? Ah, você tira... Ah, não. Você tira um. Tá, e você tira mais do que um. Você tira dois, mano. Caraca, eu vou perder essa. Caraca, não quer dizer que é mais poderoso. Mano, eu tô começando a achar que o Carnetrix Prototipo é mais poderoso do que todos, velho. Tá com quanto de vida aí, Chris? Eu tô com uma barra. Ah, não vai dar, não vai dar. Bom, você tem que fazer mais um ponto pra você ser o grande vencedor. O quê? Vem aqui, vem aqui. Pega a florzinha aqui. Ah, você quer me dar uma flor, mano? Aqui, aqui, aqui. Ah, mano. Você é muito bobo, mano. Só de raiva, mano. Só de raiva. Eu vou de quatro anormossauros agora. Olha que bicho bizarro, mano. Se liga. Ah, é? Toma. Ah, é? Ah, você vai de quatro braços? Então vai, meu irmão. Um, dois, três. Valendo. Toma. Toma. Ué, hein? Toma. Dá muito dano? Toma, toma. Toma. Caraca. Você tira dois corações. Ai, pazão. Você não vai fugir, não. Toma, toma. É a vingança do Bill Card Tricks, moleque. Não. Tá ficando aí você, não. Olha o combo. Olha o combo. Toma, bom. Não, não. Mambo, like, cream. Não, não. Para de pular. Toma. Caraca, quanto de vida você tá, moleque? Uma barra. Uma barra? Hum. Um a um, cara. Um a um. Um a um. Agora é difícil, mano. Pra saber com qual eu vou na última. É um pouco difícil, moleque. Ai, 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 ai. Um fiasmático, blocks back. Eu não, talvez esse. Putz, o pior é que o diamante é muito forte, né, velho? Cara, eu não sei. Eu já escolhi. Eu vou com esse daqui, ó. Blocks com feedback. Blocks com feedback? Caraca, olha que doido. É, mano. Eu ia com o blocks com o blocks gosma, né? Só que ele tem menos vida. Só que ele tem uma regeneração muito roubada, né? Só que eu preferi o de blocks e feedback. Porque o blocks feedback, ele tem uma resistência a mais, né? Mas se bem, putz, o bufflé... Não, eu vou com... Eu vou mesmo com o blocks back. Vamos aí? Pode pôr, vai. Rodada decisiva, Rinos. Quem vencer é o grande campeão, hein, mano? É. Então posso contar aqui? Ai, 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 vai. Pode contar. Oxi, oxi. Ah, é bug, é bug, é bug. Destransforma aí. Ah, caraca, que doido. É, entendeu? Vai. Pera aí, deixa eu me transformar aqui primeiro, né? Tá doidão, eu sei como eu começar a ser meu alien. Não, transforma aí. Pera aí. Prontinho, vai. 3, 2, 1, vem. Boa. Eita, poxa. É muito forte? Toma. Ah, o cara me tacando mais ruído. Toma. E aí, eu sou forte? Não. Não? Mais ou menos. E você é forte? Eu não sei ainda, não tomei dano. Caraca, nossa! 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 Que isso? Que isso? Sou forte, crazy. Sou forte, crazy. Moleque, mano, eu acho que esse daí vence até o 4-Hermossauro. Se liga. Me dá um tapa aqui. Pera aí, deixa eu ativar ele lá. Por quê, cara? Qual que é o tapa dele? Não, não sei se vence, não. Vamos lutar só pra ver? Ah, vai, mas... Vai, não, vai. Já contou a vitória, vai. 1, 2, 3, vai. Só pra ver, só pra ver. Caraca, o diamante é muito forte, velho. Ah, você me tira com 4 corações. Mano, você tira quase uma barra, mano. Ah, poxa! É, o diamante é muito forte, mano. O diamante tá bufado, mas eu acho que dá pra vencer, mano. Você acha que eu consigo vencer? Dá, dá, dá. Se você vencer, é porque já me deixou com 2 barras. É, ah, então eu acho que eu tenho mais coração. Nossa, mas olha aí, se eu for combado, já era, né, mano? Se eu for combado, já era, mano. Eu tô com uma... É, se eu for combado... Ai, meu, tipo, dá pra eu me defender. Último teste, último teste. Vira de novo esse bicho aí. Eu vou virar aí de novo. Vamos ver agora, vamos ver agora. Com atômico X. Com atômico? Caraca, a gente tá de sacanagem, né? Não, não, mas eu quero ver esse teste. Bate aí. Vai, pera aí. Vai, deixa eu bater. Mano, não tira quase nada de dano, e eu? Você tira muita vida. Nossa! É muita, tipo quanto? Você tira quase uma barra também. É sério? Ah, não. Com atômico X não tem como, não. É, atômico X era a vitória na certa. Mas, caraca, galera, esse modo dominação. O grande vencedor, por incrível que pareça, foi o Homem de Tricks Prototipo. E, bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e inscreva-se no canal. Vamos tentar bater a meta aí de 2 mil likes. Canal do Rhinos tá aí no comentário fixado. Quero ver geral se inscrever no canal do Rhinos. E até o próximo vídeo. É nóis!